Eu sou Ana Peta, fiz dois filmes sobre a ditadura militar no Brasil. Eu imaginava que estava fazendo um filme sobre o nosso passado. Eu não pensava sentir o fio na espinha de quem viveu 64. Eu não imaginava ver o Brasil num estado de exceção, ver a lei e o direito de defesa na nata do lixo. Nossa geração tem um papel histórico de defesa da nossa democracia, que com todas as imperfeições foi conquistada com muita luta. Espero que no dia 18 todos nós estejamos unidos para defender o Brasil, a democracia, o presidente Lula e a presidenta Dilma. Dia 18, vamos juntos!